Falou de café da manhã, né Marcelo? Você dá um jeito, né? Dá um jeito e chega no local. Que mesa linda! Com quem que você tá hoje, Marcelo? Oi, Nayara! Olha, eu inclusive fui colocar o café quase queimei a mão aqui. Eu tô com essa simpatia da dona Margarida, não é isso? Muito obrigado por nos receber aqui. Olha, Nayara, que mesa e que carinho, que recepção que a gente tá tendo. Dona Margarida, muito obrigado. A senhora é fã da Record, né? Demais da conta. Eu que agradeço de você estar aqui, porque uma velhinha abandonada assim, meu filho, você vê uma coisa dessa, é um presente de aniversário e grande que eu faço meus... Dona Margarida, a senhora tava me contando que porque a gente tava conversando aqui, Nayara, antes de entrar ao vivo, e ela tava me contando a história dela. São... Vou deixar pra ela falar. São quantos filhos? Dez filhos. Dez filhos? É, eu tenho dois anos com câncer, né? Nisso que entrou o Covid, minha filha morreu. E aí? E o outro foi afogado com 15 anos, mas eu criei todos. São oito vivos. Mas a senhora que criou todos, dez. Todos, nunca dei nenhum dos outros. E como que foi? E como que foi na época pra criar? Muito trabalho? Trabalho, roça, plantando, cor. Lavando roupa. Roupa, tinha dinheiro que nem escova tinha, esfregava com sabuco. Eu tinha sete freguesias de roupa. Tinha vez que as mulheres nem sabão que chega mandava, eu tinha que interar com o meu. E é cada história, né, Nayara, que a gente vai conhecendo. Eu tô aqui com esse café. Posso provar o café? Bom, pode tomar o café. Ô, delícia! Café é bom, mas recebi com esse carinho aqui da dona Margarida. É muito bom. São dez filhos, quantos netos? Dez. Dez netos. Você viu café pra senhora também, tá? De novo? Eu já tomei café hoje. Ah, mas toma de novo. Vamos tomar de novo, ó. É, Nayara. Quantos netos? Dez netos, seis bisnetos. Olha que família grande, Nayara. Agora, muitos filhos moram fora, né? É. Em Goiânia é só dois que moram. Tem quatro. Eu tenho uma casada com português que mora na... Hoje aqui, né? Vai chegar hoje. Vai matar a saudade, hein? Vai abraçar e beijar muito. Dócio, viu? Pensa numa menininha. Dócio. Nossa, se ela tivesse aqui, você ia adorar. Ô, Nayara, agora é o seguinte. Café com pão de queijo de bolo, tudo preparado com muito carinho pela dona Margarida. Bolo de arroz. Bolo de arroz. Eu vou provar primeiro um pedacinho do pão de queijo, pode? Esse pão de queijo estava no forro na hora que você chegou. É? Eu corri aqui porque eu lembrei, pensei, vai queimar. Quando a gente chegou, Nayara, ela recebeu a gente ali no portão. Ela falou assim, a gente estava arrumando equipamento ainda pra entrar. Ela falou assim, fica aí que eu vou ali rapidinho correndo que o pão de queijo está no forno. Não foi? Ponto bom, né? Margarida. Delícia. Não come não? Fica só de olhar. O André, nosso cinegrafista, só olhando. É, o sinal, a gente está com um sinal um pouquinho ruim, ó, agora voltou, está oscilando, Marcelo. Mas deu pra entender, conhecer um pouquinho da história da dona Margarida, deu pra ver esse pão de queijo desse tamanhão que o Marcelo está se deliciando. E eu vou falar, posso falar, eu adoro o bolo de arroz, viu? Adoro o bolo de arroz, fica a dica, Marcelo. Fica a dica, Marcelo. E, ó, o Joel, sua giza, todo mundo adora pão de queijo, viu? Bom, a gente conversa, viu? A Nayara falou que adora bolo de arroz, vamos mandar um pouquinho pra ela? Pode levar. Ixi, eu não como isso, não. Eu tenho medo de engordar, depois eu não caso, né, Marcelo? Ainda quer casar, gente. Que simpatia, Nayara, olha só, que alegria estar aqui na casa da dona Margarida. E ela falou que vai mandar bolo de arroz pra você, então. Vou. Pão de queijo também? Também. Sobra aí, né, o pão de queijo. É, se a gente deixar sobrar, né? Aí eu pedi a massa. Porque tá gostoso, a gente vai comer muito. E agora esse aqui tem muito. Eu não como, bolo de doce, sim. Se sobrar, a gente leva pra Nayara. Portando, eu falo região metropolitana, porque no interior é mais difícil pra gente ir por conta do tempo, né? Eu já saio do estúdio do Balanço Geral amanhã, vou direto até a casa do telespectador. Você quer participar? Quer receber o Marcelo Vidal aí na sua casa? Quer tomar um café, mostrar a sua história, contar? A gente ri bastante, a gente conversa. Manda o WhatsApp no 98222 0016. Mas que pão de queijo gostoso, hein? A dona Margarida é mineira, né? De onde? Patos de Minas. Veio pra Goiânia é quando? Ah, tem... Eu sou goiana já. Eu vim com mais ou menos 12 anos. Goiânia não. Vim com 12 anos de idade. Vim com 12 anos de idade, passei por Goiânia, mas eu fui pra Itapuranga, morar com um irmão meu. Aí de lá eu fui pra Sancrelande, foi lá que eu pisei o pé na jaca. Ô, depois voltou pra cá. Dona Margarida, um abraço aqui, um beijo. Obrigado pelo carinho. Foi nada, Margarida. Adorei conhecer a senhora. E a gente também ama a senhora. Maravilha. Aquela carinho, quanto que aquela carinho... Obrigada, gente. Obrigada, dona Margarida. Beijo, Carinho. Beijo, Margarida. Beijo pra você. Beijo.